Chasner, a pressão por tabelar a pressa dos combustíveis que volta e meia volta a cena preocupa? Soluções políticas tendem a atropelar soluções técnicas? É um grande problema. Aumento de preço de combustível é um grande problema porque dá margem às soluções populistas que não funcionam e que só pioram o problema. Agora, dá para melhorar a atual política de preços, tentando amortecer. É possível amortecer algo que ocorre, que não depende da gente, no mercado internacional varia o preço do petróleo. Isso tem um impacto no preço dos combustíveis. Esse impacto pode ser amortecido. Você pode não repassar imediatamente, você pode ter um fundo de estabilização. Quando o preço sobe, você tem uma alíquota de imposto mais baixa, você tem uma reserva que vai dar eventualmente subsídio para não ter que subir tanto o preço, de forma que você pode amortecer isso daí. Não dá para evitar o problema. O problema existe, a gente tem que encará-lo. Mas dá para ter uma administração melhor do que a gente tem até agora. Porque se existem essas soluções, por que elas não são postas? Essas soluções exigem, por exemplo, quando você fala em fazer um fundo de estabilização, quando você fala em alíquotas flexíveis, isso exige algumas mudanças tributárias, o que exige uma visão global de uma mudança tributária. Infelizmente, tem prevalecido mudanças pontuais, por exemplo, aumenta o IOF, depois faz uma mudança aqui no imposto de renda, todas com um imediatismo enorme, sem olhar o conjunto. A gente tem o sistema tributário brasileiro, uma confusão. É um sujeito que foi atropelado, que está todo machucado. Você tem que ter todo o cuidado para mexer e ter todo o critério técnico para fazê-lo. Mudanças pontuais só pioram o problema. E tem que ter uma visão global, uma reforma tributária que realmente seja reforma global para que você possa, por exemplo, tentar atacar esse problema.